Hello, turminha! Tudo bem com vocês? Olha, pra nossa aula de hoje eu vou contar pra vocês a story song da Unit 4, a história em forma de canção da unidade 4, que é a unidade que nós estamos estudando agora no nosso livro. Depois dessa aula, você pode abrir o seu aplicativo do Bebop pra ouvir essa story song quantas vezes você quiser, tá bom? E sabe quem é que tá na história de hoje? Leo the Lion! Ele mesmo! Say hello, Leo! Hello! Bom, a história começa assim. Leo the Lion estava lá na casa do Grandpa, do avô dele. E ele disse, Oh no, Grandpa, I'm so sad. Eu tô muito triste. Por que será que ele tava triste? I'm so sad. I don't have my toys. I feel bad. Ele não tava com os toys. Ele não tinha os brinquedos dele lá. E tava se sentindo bad. Não estava se sentindo bem por isso. E o Grandpa dele disse, Hey Leo, let's explore. Let's find some toys. More and more. O vô dele disse, vamos explorar e vamos encontrar alguns brinquedos. E aí, de repente, they found a box. Oh my God, Leo said. O Leo disse, ai meu Deus, what is that? O que é isso? E o avô dele disse, come here, sit next to me. Senta perto de mim. Vem cá. It's a box of toys. Grandpa, Grandpa, I am sad. I don't have my toys and feel bad. Leo, Leo, let's explore. Let's find toys, toys and more. Look, a box, what is it? A box of toys, come and sit. So, they opened the box. Eles abriram a caixa. E o Leo perguntou, Grandpa, what is it? O que é isso? He answered. Ele respondeu, it's my old car. É o meu carro antigo. Old car. And my old car is fun for everyone. E todo mundo pode se divertir. Com esse meu carro. Grandpa, Grandpa, what is it? It's my old car. And I love it. My old car is lots of fun. A car is fun for everyone. Mas depois, o Leo encontrou um outro brinquedo. And he said, Grandpa, what is it? O que é isso aqui, vovô? E o avô dele respondeu, it's my old puppet. É o meu fantoche antigo. And my old puppet is fun for everyone. E ele também é divertido para todo mundo. Todo mundo pode se divertir com ele. Grandpa, Grandpa, what is it? It's my toy, my toy puppet. My puppet is lots of fun. Puppets are fun for everyone. Então, o Leo the Lion ficou super animado com todos aqueles toys. With all that toys. Todos aqueles toys. And he said, Grandpa, Grandpa, can we play? A gente pode brincar, vovô? Por favor, por favor. And he said, yes, Leo. Let's go play. Vamos lá brincar. Let's have some fun today. Vamos nos divertir hoje. Grandpa, Grandpa, can we play? Yes, Leo. We can play. We can play. That's okay. Let's have fun today. Então, agora que nós já ouvimos a história, nós vamos lá para o nosso book, o nosso livro, para a gente ver qual é o homework de hoje. Let's go. Olha aqui. On page 30, na página 30 do nosso livro, we have the story train, o trem da história. E aqui no trem da história, você vai ligar as cenas na ordem que elas acontecem. O que aconteceu primeiro? E o que aconteceu depois? Liga na ordem correta aqui no trem, ok? Depois, can you see the wheels on the train? Você está vendo as rodinhas do trem? Você vai decorá-las da maneira que você quiser. Você pode decorar fazendo um finger painting, pintura a dedo, põe um pouquinho de tinta aqui e decora o seu livro para ele ficar bem lindo. Um story train, um trem da história bem lindo. Você pode colorir, você pode usar o seu crayon, o seu giz de cera ou o seu lápis de colorir. O importante é deixar ele bem bonito, bem decorado, ok? So, that's it for today. É isso por hoje. See you next class. Bye, bye.